Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura no Medieval Dynasty, esse jogaço aqui de sobrevivência, gerenciamento e simulação que... Ah, tô me divertindo demais, cara. Cara, é sério, quando você aprende o mínimo do mínimo pra jogar, o game se torna muito mais divertido, muito mais interessante e muito mais... Ah, dá muito mais vontade de você jogar ele, cara. Bom, vamos lá, brozada, a gente vai trabalhar mais um pouco aqui na nossa vila, tá? Colocar construções novas e evoluir aqui um pouco mais, talvez trazer mais pessoa pra cá, não sei, vamos ver ainda, tá? Mas antes da gente começar, eu agradeço gigantemente pra todos vocês que estão acompanhando essa série, que estão apoiando aí, que estão assistindo, curtindo, comentando e compartilhando, muito obrigado, tá, brozada? Vocês são toppers, são demais, muito obrigado mesmo. E agradeço também aos membros apoiadores desse canal, que vocês fortalecem gigantemente isso aqui, muito, muito obrigado também, tá? O nome de todos vocês tá passando aí embaixo, pra que fique imortalizado aqui no canal. Desculpa, irmão, não era pra eu ter mandado isso aí, não, pode voltar pra lá, volta lá, moral. Eu só vim mostrar isso aqui pra vocês, brozada. Aí, já tá trabalhando, ó, já tá pegando toras aqui pra gente, e eu já vou adicionar outra cabana dessa daqui pra trazer mais alguém, tá? Bom, mas vamos lá. Olá, hoje a gente vai fazer esse armazém de recursos aqui, que a gente precisa terminar ele o quanto antes. E a gente vai trabalhar um pouco nas plantações. Ué, não salvou? Ah, tá, salvou. Aqui, ó, eu já coloquei os blueprints aqui, ó. Mais ou menos um planejamento aqui de como vai ser, tá? Eu tô deixando esse espaço aqui pra baixo, pra talvez colocar a parte de animais ou alguma coisa assim, tá? Eu também acho que não vai ser preciso muito, muito campo não, tá? Eu acho, pelo menos. Ó, não sei. Eu ainda vou ver. Como a gente precisa de dois campos de 50, por agora, eu vou deixar aqui assim, esses dois, porque daqui a... Eu acho que quando eu estiver fazendo isso aqui, vai habilitar o galpão de agricultura, acho que é esse nome. E com ele eu consigo fazer um layout legal aí, pra gente tá organizando aí nossa plantação, beleza? Bom, primeiro de tudo, vamos lá terminar aquele armazém de recursos lá, que isso vai dar uma senhora ajuda pra gente, tá? Beleza, faz aí, show de bola. Trabalhar aqui, né, fi? Gravete já era, né? Vamos colocar as toras, que aí já libera espaço no inventário aí. Deixa eu ver aqui, mas... Aí, quatro toras. Beleza, aqui foi. Aqui... Tá, mais uma tora. Aqui outra. E agora, o telhado. Tá, pera. São duas ou três folhas de telhado, deixa eu ver. Tá. Ok. Ah, tá, beleza. Tá. Ok. Precisamos apenas agora de palha e gravetos. Vamos nessa. Gravetos tem bastante ali, cara. Palha, palha, palha. Deixa eu ver. É, não tem muita não, hein? Tem alguma coisa aqui ainda pra gente pegar. Mais um nível de sobrevivência aí. Show de bola. Bora ver, já vamos upar aqui, né, fi? Mais um pontito. Ok, coloca aqui. Pode ser. Vai, filhão. Aí sim, hein? Ainda temos ainda... É, tem algumas palhinhas ali do outro lado. Vamos pegar essas daqui logo. Pior que eu não sei se ela renasce... Tipo... Ah, de tanto em tanto tempo. Só quando virar estação. Eu acho que é só quando virar estação, viu, véi? Pronto, já rapei uma boa quantidade de palha aqui. Vamos ver agora se dá pra gente finalizar isso aqui, né, fi? Vai ajudar demais. Isso é louco. Vai ajudar muito, 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 muito. Pronto. Vai, filhão. Ok. Depois eu vou ter que colocar um outro armazém desse ali na frente, tá? Pra que fique bem centralizado aí quando a gente for construir alguma coisa. Esse daqui tá sendo colocado aqui porque eu quero ele próximo da caverna. Tá? Bora ver. Beleza, beleza. Toperson. Finalizamos aí, ó. É, boy. Aí, fi. Mil quilos. Hell yeah. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, vamos terminar logo a oficina aqui. Porque se não me engano é aqui nela que a gente faz ferramentas de pedra, tá? Vamos pegar a madeirinha aí, né, fi? Tem aqui. Eu não transferi pra lá, não. Aí, ó. Bom demais. Pesadão. Beleza. O que que falta? Palha. Deixa eu colocar logo as toras aqui. Tome. Tome. E tome. Ok. Bora ver, bora ver. Será que eu tenho que comprar, cara? Ah, é na ferraria. Confundi. Acho que é na ferraria que faz a mesma de pedra, parece, hein. Se não me engano é isso mesmo. Acho que eu vacilei, vacilei. Tá, vamos lá. Vamos fazer as plantações ali pra gente upar um pouco mais. E pra gente já começar a plantar aqui as aveias, né. Deixa eu ver. Começa aqui, né. Ok. Vamos lá. Ó, ficou bem, bem tortinho referente as casas ali, mas tudo bem. Vamos tentar seguir uma coisa mais orgânica, né. Mais real pra ver. Acho que vai dar bom. Aê, fi. Armazém de alimentos tá na mão. É, fi. Bom demais. As comidinhas no armazém de alimentos, elas duram bem mais, cara. Então é bom a gente colocar isso o quanto antes, tá. Quebrou, mas já entrou até aqui, ó. Tô falando, ó. De madeira dura pra nada não, pô. Celeiro. Boa. Muito bom também, hein. Aí sim. Agora, ó. Se liga. Bora ver o quão tortinho que tá. Nossa, que diferença, Brasada. Que diferença. Ah, sim. Se a gente quiser, a gente pode seguir o alinhamento das plantações. Mas ele não vai pegar um alinhamento daqui da parte natural do jogo, né. Acho que a gente pode seguir assim, não tem problema não, né. Acho que tem não, tem não. Tá de boa, tá de boa. Galpão de fazenda. Boa, garoto. Vamos poder planejar melhor aí a plantação, Brasada. Opa. Novo nível de agricultura. Bom demais. Bom, por agora eu vou pegar isso aqui, né. Que a gente upa mais rápido aí. Beleza? Estamos aqui com dois campos de 50. Vamos pegar as nossas sementes. Aliás, vamos fertilizar primeiro, né. Tem couro ítio aqui pra gente fazer sacos. Ah, tem couro aqui comigo, pô. Já faz aí, ó. Pode fazer uns... Uns set. Que a gente vai usar pra fertilizar tudo isso aí, cara. Na real, deixa eu dormir logo. Pra ficar um pouco claro aí pra vocês. Apesar que dá pra enxergar assim, né. Mas é bom ficar clarinho. Vamos nessa. Vamos continuar os trabalhos aqui. Ok. Primeiro campinho tá pronto. Nossa, é trampo, Vibrosada. Cê é louco, fi. Vamos nessa. Beleza, tudo aqui fertilizado. Falta ainda passar mais uma mão, vamos dizer assim, de inchada. E depois aplicar as sementes. Vamos nessa, fi. Muito trabalho, muito trabalho. Mas depois a gente consegue colocar um trabalhador pra fazer isso. Vai ficar de boa. Prozado, antes da gente continuar ali na plantação, deixa eu já colocar o armazém de alimento aqui, tá. Pra gente já ficar tranquilo aí pras comidas não ficarem desgastando, tá ligado. Eu vou colocar uma... Dá pra colocar aqui? Dá. Beleza. Quantas horas? 10 horas. Vamos ver se tem aqui, né. Esse maluco já pegou aí. Já, fi. Aí sim. Pega logo tudo aí, vai. Sei que vai precisar. É... Acabou-se as histórias, hein. Licomin não tá dando conta não, hein. Vamos pegar ali em cima, cara. Eu tô evitando o máximo que eu puder tirar as daqui, tá. Porque eu vou usar a nosso favor aqui com a decoração. As árvores aqui. Vamos lá, filhão. Pra nós terminar isso aqui, bora. Bora ver se vai dar. Vai faltar graveto. Mas eu acho que tem bem mais ali também, escondido. É porque tem... Tá espalhado, cara. Todos os meus recursos tá tudo espalhado, mano. Deixa eu ver. Tora. É muita Tora, cara. Isso é louco, velho. Tá. Ainda precisa de mais Tora. Licomi! Cadê você, filhão? Quantas tu já colocou aqui? Ah, qual é a Licomi? Dá um jeito aí, pô. Vamos nessa pra terminar aqui mais um armazenzinho. Vamos lá. Espero que eu tenha recursos suficientes agora. Pronto. As paredes estão ok. Faltam só... Dois tetinhos aí, ó. Boa. E agora? Foi? Foi tudo. Aqui são... 500 quilos. Dá espaço pra caramba aqui, filho. Ó, galinheiro disponível já. Aí sim. Mas vai demorar um pouquinho pra gente colocar galinheiro aqui, tá? Só quando a gente... Apesar do que a gente pode colocar e comprar ração. Sem problema, tá? Pode ser. Não é uma má ideia também. Beleza. Bom demais. Agora vamos pra etapa final, né? Que é a parte de semear. Grão de aveia. Vem pro pai. Mais um nivelzinho de agricultura aqui, ó. Vem pro pai. Já compra o restante aqui. Valeu. Obrigado de nada. Prontinho. Show de bola. Dois campos de 50 de aveia. Prontinhos aí, filho. Bom demais. Bom demais. Eu joguei um pouquinho aqui em off. Brousada. Dei uma farmada aqui na caverna. Não muita coisa. Aqui, ó. Cadê? 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 Aqui. Minério de cobre e estanho aqui. E peguei bastante pedra. Isso vai ajudar bastante, tá? Ainda tem bastante minério ali, mas eu não sei se vai dar tempo. A gente tá aqui no dia 8. É, tá no começo do dia 8. Então tem 8 por 9 por 10. Então ainda tem 2 dias aqui. Antes da virada da estação, tá? Eu dei uma trabalhada aqui na plantação. No layout, né? Eu perdi, acho que um dia e meio, talvez. Se não, dois. Algo assim. Pra definir um layout que eu achasse bacana. Aí eu organizei de uma maneira que... Tivesse um alcance legal aqui do galpão da fazenda e das nossas plantações ali, tá? Não tá finalizado porque... Como eu já fiz essa parte aqui e já semeei tudo, eu não posso cancelar agora, né? Poder pode, mas você vai perder no seu trabalho, no seu tempo aí e dinheiro, né? Então eu comecei a fazer por aqui, tá? Vou explicar aqui pra vocês como é que funciona. O layout vai ser esse daqui, tá? Aqui vai ficar... Eu coloquei duas, mas só pra ver se o espaço ia caber de boa. Então eu coloquei dois galpões aqui de fazenda, mas eu acho que um só vai ser suficiente. Aqui são pomares. Aqui pega um, dois, três, quatro. Oito vezes quatro, 32. A gente vai ter 32 pomares. Essa parte aqui vai ser espelhada, obviamente. Só que depois que eu tirar esses dois aqui que já estão semeados, tá? E aqui também, né? Vai ter mais pomares e tudo mais. E aqui são campos de 50, tá? Ele faz assim, ó. Cinco por dez. Cinco por dez. E aqui tem uma rua. Assim. Tem a rua aqui também, aqui e aqui, assim. Eu sendo bem sincero com vocês, eu não sei se esse tamanho tá exagerado. Não sei se tá bom. Queria que vocês colocassem nos comentários aí se é um tamanho legal ou se tá muito, se tá pouco. Porque eu não tenho noção, tá? Bom, vamos lá, Brousada. Eu tenho que colocar mais um galpão de fazenda... Ali, fazenda, ó. Mais um de madeira ali. Pra quando a gente for trazer mais pessoas. E talvez, acho que mais umas duas casas, tá? Já habilitou pra mim aqui a casa simples, que é a casa intermediária, que é a que a gente vai ficar colocando, tá? Então, vamos lá. Só que antes tem uma missão ali, ó, no canto superior direito, que é pra analisar o lixo perto do lago. Vamos ver essa missão aí, porque ela dá, se não me engano, é 500 pontos. Ó, 300 pontos de dinastia. Ah, sim! Putz, eu tinha até esquecido, ó. Tinha ganhado um bom ponto de tecnologia aqui. É... Eu perguntei no último vídeo aí, sobre se eu deveria mudar a configuração e tudo mais. É... As poucas pessoas que opinaram foram favoráveis, então vamos mudar aqui, tá? A gente vai mexer aqui, ó, no ganho de tecnologia pra tá habilitando, mas... Não demora tanto pra habilitar algumas construções, tá? Tipo mina, tem muitas construções mais pra final do jogo, que vai demorar muito, cara. É... Ganho de reputação, isso eu não vou mexer. Eu não sei se eu mexeria no XP, acho que não, por enquanto não. Qual é a coisa, eu mexo isso no futuro, tá? Mas vamos mexer na tecnologia aqui e... Em contrapartida, a gente vai aumentar o ponto de vida dos bandidos. É, a gente poderia aumentar o dano deles também. Agora sim, isso é pra aumentar o dano deles, não o spawn, tá? Eu acho que o spawn vai ser o mesmo. É, vamos botar 200% aqui. Epa, aí... E aqui... Vamos ver, se ficar muito difícil, a gente... A gente mexe nisso, beleza? Essa configuração será aplicada após a troca de estação. Ah, tá. Vamos lá, né? Vamos buscar essa missão aí, fazer essa missão. E a gente volta pra colocar mais galpão de madeira. Eu acho que primeiro duas casas, acho que é melhor pra colocar mais duas casas aí, beleza? Vamos nessa. Aqui, o lixo é esse aqui, será? Deve ser, né? Tá. Nota misteriosa, ok. Bora ver, o que que é isso? Você nota um pedaço de pergaminho caído no chão, leia a nota. A estreia mensagem diz o seguinte, traga peixes, baratas, as pequenas. Coloque na cesta, cordial, 3 é igual a 5, o quê? Analise a página mais profundamente. Não está apenas escrito de forma estranha e comum, mas também escrito como se alguém estivesse tentando segurar a pena com a boca. As letras estão rabiscadas de maneira desleixadas e a tinta está espalhada por toda parte. Não poderia ter sido obra de um adulto. Muito provavelmente é obra de uma criança, uma bem nova. Guarde a nota e saia de cena. Ok, encontre a criança mais nova em Ostoia. Ué, tem gente aqui dentro, hein? Ah, ela posta aqui, achei. É um menino, eu acho, né? Olá, amiguinho, como vai ser o dia? Olá. Meu dia está bem. Queria pular no lago, mas não consigo encontrar a minha toalha. Nunca uso, na verdade eu nem tiro a roupa na maior parte do tempo. Ah, isso não é bom, sempre saiba onde está a toalha. Que bobo você vai ficar molhado. Molhado? Hum, já estive sujo, com calor, com frio, ferido, envenenado, o que mais? Ah, bêbado, é claro. Mas nunca molhei. E uma criança desse tamanho sabe o que é bêbado? Talvez apenas crianças fiquem molhadas? Hum, talvez. De qualquer forma eu queria te perguntar sobre essa carta. Você que escreveu? Ah, obrigado senhor. Pelo quê? Por pensar que eu sabia escrever. As pessoas dizem que não conseguem nem trabalhar normalmente, então isso é legal. Hum, então eu acho que eu estava errado. Não se preocupe, prefiro ser feliz do que ter razão. Uxi, isso é um anão. Até parece que uma criança ia ter essa... Essa... Os vocabulários todos. Ó, na verdade isso é uma coisa muito sábia de se dizer. Ah, não, pô. Antes de procurar sua carta, você poderia me ajudar com alguma coisa? Claro, do que você precisa. Vamos ver, né? Quero aprender a voar. Boa sorte, isso é impossível. Ah, e aí? Vamos dar boa sorte. Todo mundo diz isso, mas eu acredito. As pessoas podem voar, elas só não sabem como. Acho que é isso. Você só precisa se jogar no chão e se deixar ir, como as nuvens fazem. Você acha que as nuvens estão voando? Hum, as nuvens param no céu da mesma forma que as pedras, só que é o contrário. Isso não é... Quero dizer, quê? Deixa pra lá. Você não quer apenas um brinquedo ou algo assim? Sim, um brinquedo servirá. Há um homem na cidade que vende estatueta de madeira. Quero um urso. Os ursos são os melhores. Certo, vou ter que conseguir um urso. Tá, a gente agora tem que comprar essa estatueta aí. Opa, desculpa. Será que essa missão, ela tem que ser feita antes da estação, cara? Aparentemente, dá pra fazer na próxima estação também, que é missão de história, geralmente, né? Mercado, entregar beterraba. É, era pra gente ter plantado, né? Bora voltar pra casa, dá licença, pra gente plantar isso e a gente fazer mais casa. Porque como a gente vai ter que ir em outra cidade aqui, provavelmente, a gente já, na próxima estação, a gente já recruta mais pessoas. Aqui, brozada, só mostrando pra vocês ainda, aqui é onde vai ficar os galpões, ó, tá vendo? Aí eu ainda coloquei aqui um... dá pra colocar mais um pomar, mas eu não sei se eu vou colocar não. Talvez eu coloque alguns bancos aqui, alguma coisa assim. Aí tem espaço aqui, ó, pra... Pros dois galpões aqui de fazenda. E minha voz acabou de ficar rouca do nada, tá certo? Vou morrer. E tá aqui nossa plantação, vamos lá, vamos colocar mais casas. Pra gente finalizar essa estação aqui, eu tenho que pegar frutas, cara. Não posso esquecer essas aqui, ó. Não posso esquecer, mano. Bom, vamos lá, ó, casitas aqui, ó, casas simples, ela é maior do que essa daqui, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que a gente vai colocar aqui. Mais ou menos aqui assim, pode ser. Pronto, coloco a segunda casa aqui, acho que tá legal, assim, mais ou menos. Eu não vou deixar dessa vez alinhadozinho, não. Vou tentar seguir o que o terreno tá mandando, na verdade, né? Cara, eu tô percebendo que tá ficando distante as coisas, hein? Eu não gosto disso. O personagem não consegue, com a barra de estamina que ele tem, ir ali e se quer daqui ali no armazém pegar a coisa. Então, isso é um pouco problemático. Eu já vou colocar aqui, então, um outro armazém, então, tá? Pronto, acho que tá legal aqui, cara. Tá legal, tá legal. Beleza, show de bola. Qualquer coisa, se for preciso, coloco aqui também um outro de alimento. Por enquanto, nós temos que focar nessa casa, pelo menos em mais uma, e nas frutinhas, cara. Sem falta, velho. Começou um novo dia aqui, brusada, e eu passei a noite toda coletando frutinhas. Olha só a brincadeira que a gente conseguiu aqui, tá? 1.172. Isso vai dar pra gente fazer uma quantidade interessante aí de fertilizantes, tá? Essa é a minha casa, né? Bom, é só a gente dropar aqui essas frutas, que na próxima estação ela vai estar apodrecida. Fih, vai dar uma boa quantidade aí de fertilizante pra nós. Deixa eu tomar aquela banheta pra gente finalizar aqui as duas casas que a gente tá construindo. Deixa eu ver, se não me engano, cada fundação daquela casa ali, são 12 pedras, eu acho. Pior que eu vou fazer com parede de pedra agora. Nossa, eu vou ter que voltar muitas vezes, cara. Eu não deveria ter colocado esse primeiro armazém aqui, era pra ter colocado lá. Putz, dei molinha. Cara, eu mudei de ideia aqui, brusada. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou focar nisso daqui primeiro, que daqui eu já pego material pra cá, tá ligado? Se não, eu vou ter que dar muita viagem, cara. Eu não sei se aqui tá legal, velho. É, eu acho que aqui tá legal, brusada. Tá legal, eu acho. Tá bastante distante do outro lá e não tá muito distante das casas aqui, tá ligado? Acho que tá de boa, tá de boa. Vamos fazer aqui mesmo, vai. Ok, vamos meter bronca agora em toras e gravetos. Beleza. Ó, eu quis fazer aqui justamente pra ficar do lado dessa arvorezinha aqui, tá ligado? Aqui é os campos, a gente coloca algumas paredes aqui, algumas coisas assim. Pra separar, tá ligado? Acho que vai ficar legal. Gostei, cara, gostei. Gostei aqui dessa parte que ficou a árvore, ficou legal. É, será que não tem como a gente plantar essas árvores não? Ou só tem pomar mesmo? Seria interessante se desse pra gente plantar, né? É, acho que tá legal. Ficou legal aqui, cara. Eu curti, eu curti. Ah, a estrada não tá muito legal não, porque quando tu faz estrada dupla com dois caminhos assim, a tendência é ela ficar meio... Tá vendo aqui a diferença de cor aqui, ó? Fica meio estranhinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, fi, boa garoto. Ó, pra quem não sabe... Mas, quer dizer, por que você fez isso? Pra quem não sabe, né? Porque tem gente que tá assistindo aqui essa série e... É a primeira vez que tá acompanhando o game e tudo mais. É... O armazém, se não me engano, é o único... A única estação, vamos dizer assim, a única construção que ela tem compartilhamento de recursos. Cada um desses que a gente coloca, ele equivale a mil. Só que como eu já tenho dois, tá dois mil aqui. E eu posso pegar o item tanto aqui quanto na de lá. Por isso que eu coloquei duas pra facilitar o trabalho pra gente aqui. Aí, ó. Daqui a gente já consegue fazer as casas ali mais rapidamente, tá ligado? Que agrada bastante. Vamos nessa fazer essas casinhas aí, fi. Ó, com mais duas casas, a gente consegue chamar mais quatro pessoas. Fora a casa do Lecomi, que a gente vai encontrar uma parceira pra ele. Pra quem não sabe também, tá pra usar. Dano... Nesse jogo, você só pode colocar casais na casa. Não dá pra colocar dois homens ou duas mulheres, não, tá? Porque justamente o jogo tem a mecânica de reprodução, de família e tudo mais, né? Pronto. Ah, vamos colocar aqui a madeirinha. Show. Agora aqui é que vai ser o trabalho, viu? Aqui é que vai ser o trabalho. Porque a gente vai alterar a estrutura da casa pra pedra. Porque, se não me engano, é a mais resistente do jogo, tá? Então a gente vai colocar aparelho de pedra aí. Pra no futuro a gente colocar calcário. Que com o calcário vai dar uma isolada térmica na casa. Que vai fazer com que os aldeões fiquem mais felizes com isso, tá? Coloca aí, ó. A gente vem aqui e altera tudo, ó. Parede, pedra. Parede, pedra. Janela, pedra. Aí a gente ainda vem aqui em cima que tem essa pontinha aqui. Bota pedra. E aqui, bota pedra. Ok. Ah, de pedra já foi. Não, a gente vai precisar bastante, né? Deixa eu já colocar as pedras aqui. Vai começar por aqui. Beleza. Vamos lá. Pegar mais pedra e tora. Muito bom. Pô, gostei muito, cara. Da árvorezinha aqui do lado. Ficou legal. Vamos primeiro colocar as pedras aqui, ó. Beleza. Porque já vai liberar bastante espaço no inventário da gente aqui. Beleza. E depois a gente vem só colocando as toras. Aí, ó. Puxa, vai pedra pra caramba, mano. Cê é louco, fi. Beleza. Vamos colocar aqui em cima agora também. Nossa, foi a conta certinha praticamente. Ok. Muito bom. Vamos lá agora pegar as toras. E depois palha, né? Já vamos pegar a tora. Ixi, acho que vai faltar palha, hein? Vai faltar palha. Não vai ter. Beleza, fi. Tá, vamos fazer as pareditas aqui, ó. Aí, ó. Como ela vai ficando legal, tá vendo? A diferença é dessa de pedra, ó. Essas dali elas vão sair. Elas vão ser substituídas por esse tipo de casa aqui, que é maior, né? E elas vão ser de pedra também, tá? Vamos lá. Fazer tudo aqui, ó. Legal, é bonito. Ok. Eu não sei se eu tô colocando muito coladinhas as casas, cara. Eu não sei se isso era uma boa, véi. Mas por agora deixa assim mesmo. Vamos ver aqui. Não vai ter palha, não. Eu vou ter que ir em algum local procurar palha, mano. Beleza, peguei todas as palhas daqui, ó. Falta só essa daqui e essa. Beleza. Porque como vai virar a estação, não sei. Vai que dá respawn, não sei. Tô chutando aqui, tá? Duzentas e trinta e cinco. Dá pra gente trabalhar um pouquinho. Dá pra fazer algumas casas aí, algumas construções. Bora lá, bora lá. Tome. Tome. Ok. Deixa eu ver aqui. Pra que é melhor. Beleza. E beleza. Show de bola. Mais uma casita pronta aí, brousada. Muito bom. Bora lá. Coloca aqui. Mais uma vez. Porta, pedra. Parede, pedra. Isso. Aqui era parede, era janela. Era janela, não era? Não. Só tem uma janela só? É. Era pra ter duas janelas na frente, né? Você pode mudar, né? Se você quiser isso, na real. Por exemplo. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó. Editar. Você põe a... Aí. Janela. E aqui atrás você põe só uma. Pode ser também, ó. Você bota aqui, ó. Parede de pedra. E aqui você põe a janela de pedra. Você pode editar de jeito que você quiser aqui, tá ligado? Aí, ó. Legal e bonito. Beleza. Vamos começar aqui. Construindo mais. Vixe, vai faltar. Ih, já. Peraí, tem pedra aqui? Não, acho que tem. Não gastei tudo não, tá louco. Tem, pô. Tem muita pedra aqui ainda, tá louco. Olhando agora. Eu não gostei dessa casa aqui, mas depois a gente tira ela. A gente já colocou o recurso aqui pra gente não perder trabalho, tá? Mas eu não gostei porque ela tirou a visão da cachoeira daqui, ó. Não gostoei. A gente pode até fazer mais uma rua aqui por trás, cara, ó. Pode ser, ó. Já cabe mais uma casa aqui, hein. Mas eu não gostei dessa aqui, cara. Tirou a visão, hein. Mas depois, quando a gente tiver com o material sobrando aí, a gente faz esses ajustes aí, tá? Aê, fi, galpão de escavação, finalmente, brusada. É, boy. Muito bom. Muito bom. Cara, vamos ter que trazer gente agora, véi. Próximo episódio, próxima estação. Correr atrás de gente pra gente trazer pra cá. Ok, tá faltando agora só toras, né? Tora e palha. Deixa eu ver. Coloca aqui mais. Ih, ferrou. Ah, não. Tem. Ok. Só tora e palha. Vamos lá, né? Acabou a história ali, fi. Vai ter que ser na mão mesmo. Lecomi e agora não pode fazer mais nada por nós. Ó, a cozinha foi desbloqueada também. Boa, garoto. As coisas agora estão começando a andar, brusada. Eu não vou tirar. Putz, mano. Pior que não compensa tirar essas árvores brancas, cara. Não compensa. E a maioria delas... É... Aqui é delas. Maioria, ó. Putz. Ela só dá duas toras, por só. Ó, ela só dá duas toras, ó. Pega. Muito pouco, cara. Muito pouco. Nossa, só tem dela aqui, velho. Eu acho que pro lado de lá tem da outra, eu acho. Ali, ó. Tem que ficar de olho naquelas ali, ó. Eu não sei se é Pinheiro ou o nome. Acho que não é Pinheiro ou não. Ó, por aqui você vê, ó. Que não tem muito, ó. Tem ali em cima. Aqui algumas, ó. Mas a maioria é Bétula, cara. Olha lá. Lecomi olhando as casas e... Olha lá. O irmão me trai pra uma casa velha de Taipa aí. Fazendo ar de pedra. Eu quero essa daqui, ó. Já tá rondando aí o miserento, ó. Bora lá. Espero que dê suficiente aqui pra gente finalizar essa casa, cara. Acho que dá, acho que dá. Vai, filhão. Tome. Vale. A gente tem suficiente. Ixi, vai ser a conta. Ih, vai dar não, hein. Aqui não vai dar, pai. Foi a conta certinha. É, boy. É isso aí, brusada. Mais duas casas prontinhas aí, ó. Legal, é bonito. E nós estamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse mega episódio ficou longo pra caramba. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pra você que assistiu do começo ao fim. Sem pular nada. Você é top person demais. Valeu, brusada. Vejo vocês no próximo episódio. E na próxima estação de Medieval Dynasty. Valeu. Fui. Tchau.